Texto de ouro da Bíblia, qual que é o texto áureo da Bíblia? Fica ligado aí, multimídia, ó a multimídia dormindo. Fica ligado, João 3,16 é o texto de ouro da Bíblia, quer ver ele aparecer ali? Ó lá que coisa linda, ó, João 3,16, ficou grandão né? Não, ali tá primeiro é João. João 3,16, vamos lá. Porque Deus... Mais uma vez... Esse é o versículo... O versículo de ouro, é o resumo da mensagem do Evangelho. Evidentemente, ele não tem todas as doutrinas expressas nele. Mas, não existe um outro versículo na Bíblia, que contenha no mesmo versículo, tanta informação útil, como esse versículo. Esse versículo, ele é de certa forma, o resumo do Evangelho. Ele tem tudo ali, guarda o nome do homem pra mim aí. Ele tem tudo ali. Ele tem tudo ali. Embora, não tá tudo que o Evangelho é aqui. Olha, ele mostra o amor de Deus, ele mostra que tinha pessoas perdidas, ele mostra que Deus deu o seu filho. Ele mostra a graça salvadora, ele mostra o aceitar a Jesus, ele mostra a condenação, ele mostra a vida eterna. Esse versículo, alguém já disse que se acabasse, que se perdesse todos os manuscritos. Só esse versículo aí, já dava pra você ter uma noção assim, sobre o plano de Deus em relação ao homem perdido. Porque ele traz toda uma verdade sobre, toda uma verdade sobre o projeto de Deus, em relação ao homem perdido. É claro que ele não tem tudo. Ele não mostra tudo. Mas, não existe um outro versículo na Bíblia, que sendo só ele, tenha tantas verdades dentro dele, igual esse texto aí. Ele pode ser tido como o versículo de ouro, o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque ele demonstra ali as verdades necessárias, em relação a Deus, o homem e a salvação. Ele é o resumo do Evangelho, como alguns já dizem. Quando a gente fala Evangelho, a gente precisa primeiro entender o que é Evangelho. A palavra Evangelho, ela vem do grego Evangelion. Evangelion, e esse termo Evangelion, significa boa nova, boa notícia. O termo, ele não é um termo restrito à pessoa de Jesus. Ele era um termo que já era usado pelos gregos naquela época. Imaginemos que duas nações, dois povos estão em guerra. Isso aconteceu várias vezes. Então, aqui você tem os líderes, você tem os soldados, você tem os comandantes, oficiais. Do outro lado também você tem esse mesmo grupo de gente. E embaixo você tem uma planície. Um lugar onde as tropas, elas irão se enfrentar. Num lugar mais reservado, num lugar mais seguro. Num lugar onde ficava longe do alcance das flechas. Num lugar onde a pessoa podia ter uma visão maior. Ficava um homem. Esse homem era chamado de Evangelho. Ou Evangelion. Qual era a função desse homem que não fazia parte da guerra? Esse homem aqui, ele era o portador da notícia. Ele ficava aqui do lado do exército dele. Embora numa posição onde ele tinha um vislumbre do campo de batalha. De um lugar onde ele conseguia ver. Porque quando um povo saia para a guerra. Os inimigos vinham, acampavam a certa distância daquela cidade. Então, o povo saia, os soldados aqui saiam para aquela guerra. Mas as pessoas, mulheres, crianças, velhos. As pessoas ali, elas não iam todas para a guerra. Ficavam ali. Então, todo mundo ficava naquela tensão. Porque não tinha televisão para mostrar o campo de guerra. Porque não tinha organização das nações unidas. Para tentar fazer com que os guerreiros não atirassem nos civis. Então, as pessoas, mulheres, crianças e velhos. Ficavam todos aqui, apreensivos. Então, lá embaixo está quebrando o pau. Vá, espada, flecha, rabo de arraia, supapo, cutuvelada, armiloco, voador. E o pau está quebrando aqui. E o evangelho, o cara, o evangelion. Ele ficava daqui, olhando. As pessoas na cidade ficavam... Aflitas, o quê? Esperando. Dependendo do resultado da guerra. O evangelion, esse homem que era um cara que geralmente corria muito bem. E a história fala o nome de um, Fidipides. Que foi um homem que lutou. Ele foi o evangelho numa guerra entre a cidade de Maratona e Atenas. Foi isso mesmo? Confera aí, meu assessor de púlpito. Ele foi o evangelho de uma guerra entre a cidade de Maratona e Atenas, se eu não me engano. Foi uma guerra chamada, Primeira Guerra Médica. 490 a.C. Esse Fidipides, ele correu 200 quilômetros para chamar uma cidade para ajudar na guerra. A cidade ficou enrolando para dar a resposta. Ele veio correndo para trás. E ficou ali esperando a guerra acontecendo, o trem acontecendo. E quando, de fato, eles ganharam a guerra, ele saiu correndo 42 quilômetros. É por isso que a Maratona tem 42 quilômetros. E ele corre, então, 42 quilômetros. Aí fala o que ele falou. O que ele falou? Ele falou o quê? Está para baixo aí. Isso. A resposta dele foi. Segundo conta, Fidipides recebeu de mil cíades a ordem de correr os 42 quilômetros, 250 estádios que separavam a cidade de Maratona da cidade de Atenas, a fim de comunicar a vitória grega. Após ter anunciado com a frase, Alegrai-vos, Atenienses, nós vencemos. Ele caiu morto devido ao esforço que havia feito. Porque correu 242 quilômetros em menos de uma semana. Quem é o Evangelion? O Evangelion era esse cara. Era o camarada que ficava no lugar estratégico, esperando o resultado da luta, para poder correr para a cidade e dizer, fuja, salve-se, o nosso exército perdeu. Essa era a notícia ruim. Mas também o Evangelion, no caso Fidipides, o mais famoso, ele poderia levar a seguinte mensagem, e foi a que ele levou, Alegrai-vos, Atenienses, nós vencemos a guerra. E caiu morto. O que é o Evangelion? O Evangelion, quando Jesus vai dar esse nome, ele tem essa pessoa na mente. Uma pessoa que vai trazer uma notícia. Uma notícia. Mas o desejo das pessoas que estão esperando, é que a notícia seja boa. Porque se nós estamos em guerra, a Lagoa da Prata está em guerra contra a formiga, e nós estamos aqui todos arrumados já para fugir. Tudo arrumado para fugir. Mas tem um camarada, Fidipides, é o camarada que tem a função de ser o Evangelho. Porque não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem televisão, não tem nada. Alguém tem que falar isso. Então nós estamos aqui olhando para a direção da guerra, todos aflitos, esperando aquele homem chegar. E quando aquele homem vem correndo, nós ainda não sabemos qual é o resultado, qual é a resposta que ele vai nos dar. Essa era a pessoa. As pessoas ficavam assim, meu Deus, o que ele vai falar, o que ele vai falar, o que ele vai falar. E se ele chegasse e falava, corre, foge, perdemos a guerra. Os inimigos estão vindo, junte o que puder e vaza, porque os inimigos vão matar homens e mulheres, crianças e vão acabar com tudo. Ou, a notícia seria, alegrai-vos, vencemos a guerra. Essa pessoa, esse Evangelho, ele era esperadíssimo. Todo mundo ficava esperando. Teve guerra, a pessoa que eles estão esperando é o Evangelho. Porque ele trazia a notícia. Quando Jesus começa a pregar a sua mensagem, ele vai dar o nome dessa mensagem de Evangelho. A alegria que nós temos, é que no caso de Jesus, Evangelho significa uma boa notícia. Agora presta atenção no texto, voltemos para o texto de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, pegue essa palavra aqui ó, não pereça, mas tenha a vida eterna. Infelizmente, esse Fidipides no caso, esse Evangelho, ele poderia trazer, de duas, só uma notícia. Ou a notícia seria boa, ou a notícia seria mal. O que que eu aprendo com isso? Mesmo o Evangelho de Jesus, que é uma boa notícia, ele tem também um lado, que não é tão bom, vamos assim dizer. Para que não? Então, o que que eu aprendo? É que existe uma triste possibilidade, de perecer. existe um perecimento, existe uma possibilidade de perecer. Quando ele apresenta o versículo 16, ele diz, eu vou fazer tudo isto, para que vocês não pereçam, mas entenda, há possibilidade, de que alguns, venham a perecer. se Deus me der graça, eu quero ficar nesse versículo, esses quatro domingos de janeiro, e quero falar sobre ele, de algumas formas, e a primeira de hoje, eu quero falar isso, não pereça. Diz para o irmão assim, não pereça. Fala para ele, você, não precisa perecer, já foi pago um preço, você não tem necessidade, nenhuma, de perecer, não pereça, não pereça, mas existe possibilidade, de perecer. É por isso, que ele apresenta, esse plano salvífico, porque existe, um perecimento, ele não quer, que eu pereça, mas pode acontecer, de alguns perecerem. E é exatamente, sobre isso, que eu quero falar, não pereça, com uma exclamação, bem grandona, embaixo, do lado assim, não pereça. E quando a gente, vai falar sobre, não pereça, a gente precisa, perguntar primeiro, o que é perecer? Quando você vai no dicionário, perecer significa, deixar de existir, ter um fim, acabar, findar, ser destruído, aniquilado, sumir, inexistir, isso é perecer. Só que o dicionário, ele não é tão honesto, com a gente. Porque, preste atenção, falando da Bíblia, se perecer, fosse deixar de existir, valeria a pena, continuar no mundo. Porque eu vou continuar no mundo, aprontando, 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 chega um momento, que tuf, acabou, morreu, acabou. Não teria, sentido, eu me santificar, não teria sentido, eu tentar andar, com a vida reta, porque acabou, de acordo com o dicionário, perecer, é acabar. perecer, é ter fim, perecer, é chegar um momento, que inexiste, é chegar um momento, que acabou, pôs um ponto final. Isso é o que os dicionários, explicam, sobre perecer. Mas preste atenção, não é essa, a concepção da Bíblia, sobre perecer. Quando a Bíblia fala de perecer, ela não fala de morreu, acabou. Quando a Bíblia fala de perecer, ela não fala sobre, aniquilação. Quando a Bíblia fala sobre perecer, ela fala sobre, morreu, começou. Na Bíblia, perecer, não é morreu, acabou. Na Bíblia, perecer, morreu, começou. Porque na verdade, o máximo que nós vamos viver aqui, eu acho que a pessoa que mais viveu, nesse tempo nosso, aí foi 100 e poucos anos, não se compara, 100 e poucos anos, com um negócio que se chama eternidade. E perecer na Bíblia, não é um negócio que acaba, quando morre. Pelo contrário, começa, quando morre. E eu queria pensar um pouco com vocês, então, sobre esse tema, não pereça. E para entender esse tema, eu preciso pensar, o que é perecer? Bom, João 3,18, vamos lá nos versículos, João 3,18, perecer, é estar julgado e condenado. João 3,18 diz, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto, não crê, no nome, do unigênito, filho de Deus. Próximo texto, então nós percebemos aqui, que quem nele crê, não é julgado, mas quem não crê, já está julgado, já está condenado. Perecer, então, é ser condenado eternamente. João 3,36, vai dizer também, que perecer, perecer, em João 3,36, é estar debaixo da ira de Deus. Por isso, quem crê no filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele, preste atenção na palavra, permanece a ira de Deus. Perecer, é ficar permanentemente, debaixo da ira de Deus. perecer, é estar perpetuamente, debaixo do castigo de Deus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, também o apóstolo João, que é o autor, diz que perecer, é tormento ardente. Olha o que diz lá em Apocalipse, 14, versículo 10, também esse beberá do vinho, da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice, da sua ira, e será atormentado, com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro, preste atenção, o que é perecer? Ele fala, também este, que vai perecer, ele beberá do vinho, da cólera de Deus, preparado, esse vinho, da cólera de Deus, não será diluído, não tem mistura, não tem alívio, do cálice, da sua ira, e será atormentado, com fogo, e enxofre, perecer, segundo Apocalipse, é um tormento, ardente, de fogo e enxofre, é um tormento, ardente, de um cálice, de ira, que não tem mistura, não coloca um diluente, no cálice da ira, não coloca água, para ficar ralo, é do jeito, que Deus vai fazer, e fim de papo, perecer, também, segundo Tessalonicenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, perecer, é separação, da glória de Deus, estes, os que perecerão, sofrerão, penalidade, de eterna, destruição, banidos, da face do Senhor, e da glória, do seu poder, essa palavra, banidos, é uma palavra, que carrega, um peso, tão terrível, tão terrível, que até em filmes, quando você vê, a pessoa ser banida, é uma pessoa, que é melhor, ela ter morrido, é melhor, ela perder a vida, ser banido, ser, esses, sofrerão, penalidade, de eterna destruição, banidos, da face do Senhor, irmãos, não tem coisa, melhor, do que sentir, a presença de Deus, e o antônimo, é igualmente, proporcional, não existe coisa, pior, do que não sentir, a presença de Deus, a pior coisa, no mundo, que acontece, com seres humanos, é você, não enterrar, o seu, não existe, uma dor, tão incurável, igual não enterrar, isso é tão interessante, que por mais, que doa, nós queremos, chegar um momento, que nós precisamos, irmãos, nós precisamos, enterrar as pessoas, que amamos, quem está entendendo, você precisa, fazer isso, você precisa olhar, você precisa ver, aquela, aquele cortejo, aquela situação fúnebre, ela é, dolorosa, mas ela é, terapêutica, ela cura, presta atenção, uma família, que perdeu pessoas, sofre, mas uma família, que perdeu pessoas, e não enterrou, sofre mais, porque você não sabe, quem está entendendo, o que estou dizendo, você nunca sabe, não sabe, você não sabe, isso é tão interessante, que você vê em filmes, o respeito, que se tem, com o, o sepultar, o enterrar, o cremar, aquela, aquela, aquela cerimônia, eu já vi, situações, em entrevistas, verdadeiras, da pessoa falar assim, eu queria que entregasse, o corpo da minha filha, eu queria que entregasse, o corpo do meu, dissesse onde está, só para a gente fazer, o sepultamento, dos restos mortais, para ver se a gente, diz, descansa, ser banido, da presença de Deus, é nunca mais, poder ver, a face de Deus, é nunca mais, poder sentir, a presença, de Deus, não tem trem piótico, que é isso não, a gente não consegue, nem dimensionar isso não, morreu, tá, se morreu, chorei, morreu, morreu, sepultei, acabou, mas não, sumiu, não vou ver mais, você fica louco, você fica doido, sumiu, nunca mais vou poder ver, ser banido é isso, é sumiu, você não pode ver mais, nunca mais você vai ver, perecer, é ser banido, da face de Deus, é ser afastado, eternamente, da face de Deus, irmãos, até o pior dos homens, nessa terra, tem momentos, que ele percebe, a presença de Deus, os céus, declaram, vocês estão lendo a Bíblia, não o Salmo 19, ninguém lembra, não, bota o Salmo 19, para mim lá, Salmo 19, quando eu não falo nada, é o 1, os céus, e o firmamento, número 2, um dia, e uma noite, número 3, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, o que está dizendo aqui, que os céus declaram, eu posso ser um camarada, que não crê em Deus, eu posso ser um camarada perdido, mas eu estou vendo, as coisas de Deus, eu ainda me alegro, porque eu estou sentindo, a presença de Deus, Deus ainda está me atraindo, eu sinto amado, o pior bandido, nem que seja a mãe dele, ama ele, então ele consegue sentir, coisas de Deus, na vida dele, agora imagina acabar isso, acabou, não tem mais, acabou, não sente nada, você não vê nada, acabou, acabou, não tem expressão de nada, 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 sabe qual é a pior coisa do inferno? A pior coisa do inferno, é o fogo só, o fogo assusta a gente, é o quê? porque ninguém fica no inferno assim, aí o outro também grita, tem alguém aí? opa, como é que você chama moço? ou eu chamava Vinícius, moço, isso aqui já traz o quê para nós? começa com A, alívio, quem está entendendo? conversar, traz o quê? camarada, quem já teve com o coração assim, oprimido, exprimido, apertado, e aí você conversou com alguém, de repente, ai, por quê? porque conversar traz alívio, no inferno não tem isso aqui, e aí, você morava onde moço? lá em Lagoa da Praça, não existe isso no inferno, no inferno é um lugar que tem choro, e ranger de dente, o fogo não apaga, e o verme, nunca morre, ser banido, é não ter nunca mais, a possibilidade de perceber Deus, em, nada, tem trem pior do que isso não, agora volta para o texto, Mateus 25,46, perecer, é castigo irreversível, e eterno, olha para você ver o que diz Mateus, 25,46, e irão estes, estes quem? os que irão perecer, e irão estes para o castigo, eterno, porém os justos para a vida eterna, presta atenção, se a vida é eterna, o castigo é eterno, porque é proporcionalmente, idêntico, é o inverso idêntico, é o antônimo aplicável, é na mesma proporção, não pode ser uma, uma benção há, e um castigo não há, eu recebo um salário, se alguém me punir, tem que me punir no máximo, em um salário, meu patrão não pode me punir, acima do que eu ganho, porque o que eu ganho, é um salário, quem está entendendo? como é que ele vai tirar de mim, um salário e meio, se eu ganho um? se a vida é eterna, o que você vai perder, também tem que ser, eterno, porque se não, não justifica, eu me santificar, quem está entendendo, o que eu estou querendo explicar? não justifica, se a condenação é, olha, se a recompensa é eterna, a não recompensa, também tem que ser, proporcionalmente igual, tem que ser eterna, por isso está dizendo ali ó, e irão esses para o castigo, eterno, porém os justos, para a vida, eterna, e vale a pena dizer, que justo, não é aquele que é bonzinho, põe para mim um texto, fora do contexto, em Romano 5, versículo, Romano 5, quando eu não falo versículo, sabe para o quê? Justo, aqui não é um cara bacana, legal, que pintia o cabelo direitinho, não, justo, não é porque ele quer ser justo, como é que eu sou justificado? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 5, 6, 6, 6, 8, 9, 12, 12, 12, 12, com Deus, por meio do sangue de Jesus, volta no texto de Mateus 25, 46, aquele justo, Mateus 25, 46, não é um justo, porque eu sou justo, aleluia, glória a eu, não, é um justo, porque eu fui justificado, pelo sacrifício de Cristo, por isso que os justos, os que foram justificados, não porque eles são melhores, mas porque eles foram justificados, por meio do sacrifício de Cristo, então eles terão a vida eterna, não são justos, porque são bons, porque estudaram em escola particular, porque são brancos, caucasianos, os olhos azuis, e cabelos castanhos, não, eles são justos, porque Jesus, morreu na cruz, e justificou eles, quando eles se entregaram a Ele, o que que é perecer? Lucas 16, 26, perecer, significa ser separado, por um abismo, intransponível, olha o texto de Lucas 16, e além de tudo, está posto um grande abismo, preste atenção, entre nós e vós, existe um abismo, intransponível, olha o intransponível lá, de sorte, que os que querem passar, daqui para vós outros, não podem, nem os de vós outros, passar para nós, não podem, nem daqui para lá, e nem de lá para cá, é um abismo, intransponível, eu posso ficar daqui, pai Abraão, pede a Lázaro, que molhe no dedo, a água, e ponha na minha língua, e Abraão responde, não dá, porque está posto, entre nós, um abismo, intransponível, de maneira, que se nós, daqui, quisermos ir para aí, não podemos, de maneira, que se vocês, daí, quiserem vir para cá, também não podem, perecer, é ser separado, por um abismo, intransponível, não tem nada, de morreu, acabou, é mentira, não existe, esse negócio, de morreu, acabou, existe, o negócio, de morreu, começou, quem perecerá, Isaías 59, quem vai perecer, bom, eu já sei, que existe, um perecimento, eu já sei, que existe, uma condenação, eu já sei, que existe, uma dor, eu expliquei, com alguns textos, características, do que é perecer, agora surge, uma pergunta, quem vai perecer? o Isaías 59, 59, o Isaías 59, está tudo no texto aí mulher, que eu te dei, o Isaías 59, versículo 1, vai dizer assim, o povo estava apelando com Isaías, cadê Deus? Cadê Deus, que não, que não, que não ajuda a gente? nós estamos aqui sofrendo nas mãos dos inimigos, cadê Deus? Será que Deus está com as mãos encolhidas, atrofiadas? Será que Deus está surdo, que Ele não escuta a nossa oração? E o profeta Isaías então disse, eis que a mão do Senhor não está encolhida, eis que a mão do Senhor não está atrofiada, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, versículo 2, mas as vossas iniquidades, fazem separação, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça, Deus, não está com a mão encolhida, Deus não está com os ouvidos entupidos, é o pecado que está separando, quem vai perecer? Quem vai ser separado de Deus? Quem é que separa a gente de Deus? Diga comigo, pecado, é o pecado, o pecado nos separa de Deus, mas aí surge uma pergunta, Romanos 3,23, quem pecou mesmo? Já que o pecado, é que separa a gente de Deus, então a próxima pergunta é, quem foi que pecou? E Romanos 3,23 vai dizer assim, todo mundo junto, 1, 2, 3, todos pecaram, todos pecaram, mas aquele menininho bonitinho, pecou, e essa princesinha que está aqui, pecadorazinha, se não foi ensinada nos caminhos do Senhor, vai para os caminhos errados, naturalmente, ah, mas não acredito, pode acreditar, se você não ensinar, ela nunca vai aprender a comer de boca fechada, naturalmente, ela vai comer de boca aberta, você não precisa ensinar ela a mentir, ela mente sozinha, eu nunca sentei com o Vinicim, e falei assim, vou te ensinar você, como é que mente, mas o meninozinho que mente, você fez isso Vinicim? Não, e tem uma história, tem toda uma história, aí, aí caiu no chão, aí eu fui, e oiei, um vento, e eu pego pesado, e vim assim, você está mentindo rapaz, olha que você diz o quê, aí ele conta uma outra história, até arrepender, ele vai em umas quatro vertentes, para ver se eu desisto, quem ensinou isso para ele? ah, mas não é só o meu não, o seu também, agora o mais idiota que tem, é quando a mãe vai na escola e fala assim, meu filho não faz isso, perto de você que ele não faz isso, longe de você, ele faz tudo o que os outros fazem também de errado, todos pecaram irmãos, todos pecaram, por isso que a Bíblia diz, que a gente tem que, adestrar a criança no caminho que se deve andar, ensiná-la no caminho que se deve andar, se você não ensinar, tem um videozinho, que colocaram da menininha do Gonçalo, cantando louvor aqui, coisa mais linda, mas se o Gonçalo fosse pagodeiro, ela estaria cantando? pagode, e falando, creio, já estou na terceira velocidade, ela está louvando, porque o pai está em? porque ela está vendo o pai fazer, aí ela vai fazer, mas se ela vesse o pai fazer uma coisa errada, ela também, faria, e ela, na cabecinha dela, ela sentiria a mesma, alegria, porque para ela, não tem nem sentido, ela só está fazendo, porque vê o pai fazer, vai ter sentido, quando entrar na idade do raciocínio, aí ela vai começar a discernir, o que é esquerda, do que é direita, mas agora, se fosse uma coisa errada, se fosse lá, e aí os caras, chegou na quebrada, peipou, pá, me apertei com o meu, vai começar, botaria, estaria fazendo a mesma coisa, porque se tem vídeo na internet, de crianças da mesma idade, fazendo essas coisas, sim ou não? só que as crianças, não sabem o que estão fazendo, elas estão fazendo, porque estão vendo os, pais fazerem, agora, o que que eu recebo, pelo pecado, já que todo mundo pecou, Romano 6, 23, fala que, porque, a plebenda, o ordenado, a recompensa, a gratificação, o bônus, o salário, do pecado, mas o dom gratuito, guarda essa palavra, dom gratuito, que vamos escutar ela bastante agora, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor, então, quem perecerá? Os que pecaram, quem pecou? todos, qual é a recompensa do pecado? Morte, e aí surge aquela pergunta, o que fazer? Para onde ir? Como é que eu vou fazer agora? Se eu agora, quebrou nossas pernas, porque todo mundo pecou, e todos que pecaram, vão perecer, e como é que vai ser agora? E perecer não é coisa boa, existe um jeito, da gente não perecer, como diz João 3,16, e por incrível que pareça, o jeito de não perecer, é de graça, não te custa nada, Efésios capítulo 2, versículo 8, ajeita a lista e agora Paula, porque nós vamos dar uma acelerada, por causa do tempo, Efésios 2,8, olha para você ver, porque pela graça, e mediante, e isso não vem, é dom, presta atenção, deixa aí Paula, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, porque pela graça, sois salvos, como que eu sou salvo? Pela graça, o que que é graça? Graça é um dom, é uma dádiva, por exemplo, fizeram aniversário aqui hoje, então, o Valmir fez aniversário, o Valmir está fazendo aniversário, eu tenho obrigação de dar presente para o Valmir? Não, por que que eu tenho obrigação de dar presente? Não tem não, eu dou se eu quiser, e quando eu der o presente para ele, para ele não custou? Nada, ele simplesmente vai, e ele também não tem que pagar, porque também não me pediu, eu estou dando porque eu quero, a única coisa que ele tem que fazer, é estender a mão e receber o presente, nada mais do que isso, ele estende a mão, pega o presente, me dá uns tapinhas nas costas, abre escondido, o coração dele vai dizer, ah, é só isso? Ou vai dizer, uau, vai depender do presente, mas o presente é de graça, a salvação é o presente gratuito de Deus, por isso que nós vamos ver ali, porque pela graça sois salvos, e isso é mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, agora presta atenção, essa salvação, versículo 9, Paula, não de obras, porque se fosse de obras, alguns iriam se gloriar, porque nós temos capacidades diferentes uns dos outros, talvez se a salvação fosse por fazer uma flexão, só vai ser salvo quem fizer flexão, deixa eu ver aqui quem é bom de flexão, pela olhada aqui, cadê um atleta aqui, deixa eu ver, Guilherme, o Guilherme, a salvação é pela flexão? então tá, uma, mas talvez se pegasse um que faz bastante exercício aqui, conseguiria fazer 100, aí no final a gente ia ser salvo, aí um olhava para o outro e falava assim, você foi salvo por quantas flexão? cara, eu fiz uma morrendo, eu fiz uma quase colocando os bofos para fora, aí a pessoa que fazia muito, falou assim, eu fiz 100, eu salvei minha família toda, ainda sobrou 10 pessoas para ser salva, se salvação fosse por dar algo a alguém, aqui nós temos condições financeiras diferentes, um teria condição de dar uma cesta básica, o outro teria condição de dar um caminhão de cesta básica, aí quem deu muito é falar o quê? você deu quanta cesta básica? eu dei uma rapaz, suada, tive que pegar a beirada na... eu dei 16 toneladas, não dei mais porque não precisava, a gente ia se gloriar, salvação fosse por ler, muita gente ia perecer, não ia? eu vou ler a Bíblia todinha esse ano, janeiro, no princípio criou Deus o céu, e a terra, 31 de dezembro, a terra porém, mas tem gente que senta, e lê um livro, de 800 páginas, brincando, ó, os calhamaço, se salvação fosse por isso, quem lê muito ia olhar para quem lê pouco e falar assim, você leu a Bíblia esse ano irmão, moço, li Gênesis 1, versículo 1 rapaz, 365 dias para me ler esse versículo, aí eu li a Bíblia 4 vezes esse ano, a pessoa ia fazer o quê? Siglou? Mas presta atenção, volta lá, no 2, no 8, presta atenção, pela graça, sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e também não vem das obras, da labuta, para que ninguém, se glorie, quem for salvo, vai ter que dar glória, porque foi ele que operou essa salvação, você não é salvo, porque você é bonitinho, ó Zé, você não é salvo, porque seu cabelo é liso, você é salvo, porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, você não tem nada, que agrade a Deus, Ele te ama, por algo que está nele, não por algo que está em nós, porque nós não temos nada, a Bíblia diz que a nossa justiça, é como um trapo imundo, não tem nada em nós, que agrade a Deus, eu não vou perecer, 1 João 5, 12, não é porque eu sou bonzinho, é porque Cristo morreu na cruz do Calvário, em meu lugar, preste atenção, 1 João 5, 12, aquele que tem o filho, tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida, como eu não pereço, como eu fugir do perecer, para eu fugir do perecer, eu tenho que ter o filho, porque quem tem o filho, tem a vida, quem não tem o filho, não tem a vida, eu preciso ter o filho, ah, mas eu já nasci com o filho, você não nasceu nem com um dente na boca, você quer que a cabeça comece? para começar, sua cabeça era aberta, a gente colocou o apelido de muleira, mas faltava era osso no seu crânio, nem dente você tinha, como é que você nasceu com Jesus? a única coisa que você aprendeu, na hora que nasceu, foi mamar, já nasceu sugando, fora isso, e o médio já te mostrou, que aqui não ia ser fácil, que a primeira coisa que o médico fez, foi te encher a mão na polpa, toma, sem vergonha, e você tem que chorar, porque se não chorar, põe uma outra bolachada para aprender, o médio já está te dizendo, não vai ser fácil, não moça, você chegou em um lugar ruim aqui, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida, como que eu fujo? 1 João 2, como que eu fujo da condenação? eu tenho que ter o filho, o filho é que vai garantir a minha salvação, 1 João 2, versículo 23, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai, aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai, 24, permaneça em vós, o que ouvisteis desde o princípio, se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvisteis, também permanecereis vós, no filho e no pai, como que eu fujo da condenação eterna? a palavra é permanecer, não tem esse negócio de servir a Jesus, 10 meses, 10 anos, 40 anos, e desviar, ah eu já fiz demais, não, você tem que, para você não perecer, você tem que permanecer, e para permanecer, você precisa de algumas coisas, que eu sempre falo aqui na igreja, equilíbrio, ninguém permanece no desequilíbrio, todo desequilibrado, acaba desanimando no caminho, isso é em tudo, case com a pessoa, não vou falar com os que case não, vou falar com os que namore, namore com a pessoa pensando em casar, uma pessoa que não vive sem você, e você vai ver que inferno vai ser sua vida, quando você casar, porque uma pessoa que não vive sem você, é um inferno, eu não vivo sem você, isso é a pior declaração, é a declaração mais, psicopata que existe, está ficando doido, você não vive sem mim, está amarrado em, oua, vaza fora, estiver casado, ora a Deus, estiver namorando, vaza, porque uma pessoa que não vive sem você, se um dia você pensar em romper esse namorado, esse namoro, você está lascado, ou lascada, equilíbrio, existe uma coisa importante na vida, para você permanecer na vida cristã, equilíbrio, equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, equilíbrio, tem que ser equilibrado, equilibrado na sua fé, aí eu vou ler a Bíblia toda, começar hoje, só vou parar de ler, quando eu acabar de ler a Bíblia, eu não lê, não, esse ano eu começo, ler 15 capítulos, nos dois primeiros dias do ano, e acabou, é melhor você ler dois por dia, é melhor você ler um por dia, vou fazer jejum, 60 dias direto, faz dois dias, esquecendo que, e comendo pão de queijo, e cuspindo, eu não estou de jejum, quando eu estudava no seminário, a gente dormia lá no quarto, lá no alojamento, e aí tinha um camarada, hoje ele é pastor também, na hora de dormir, ele, a gente, homem dorme de cueca, homem que se preza, dorme de cueca, arranca, alaga, toda cuecona, afroxelenga, ele não é igual de, ai que eu vesti aqui meu, meu, essa cor que é fanta, eu tenho um calçãozinho, de seda, que eu ponho, tem uma camisa, tem um tapumezinho, que eu ponho aqui, um cremezinho antirruga, ai eu faço uma maçazinha, aqui na nuca, isso aqui o i, é até cabeludinho por fora, mas por dentro tem uma frutinha, a gente dormia de cueca, tanto de homem, dormia de cueca, mas tinha um lá que não, ele dormia de calça e camisa, porque se Jesus voltasse, como é que faria? E ele pegava no pé da gente, não, porque você fica aí dormindo de cueca, e Jesus chega, como é que vai? Jesus chega, você fica? E a gente ficava discutindo lá, é, mas, e se na hora que Jesus chegasse, estiver lá bem com a sua mulher lá de boa, como é que faz? Jesus, larga você? E se Jesus chegasse, estiver tomando banho? E se Jesus chegasse, estiver mandando fax para faraó, como é que faz? Jesus não vai vir? Porque em todo momento, alguém está fazendo isso, em todo momento, haja o tanto de menino que tem, dá para você ver pelo tanto de menino que tem na igreja, como é que vai fazer? Mas ele era irredutível, não pode, tem que ser aquela santidade, aquela coisa tal, absurda, moral, desviou, ficou no mundo um tempão, aí depois de muito tempo, depois de aprontar bastante, voltou para o evangelho e tal, e tal, e tal, hoje está pastoreando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, os colegas da gente, que era normal, nunca caiu, continuou até hoje, nunca desviou, repara para você ver, muito rígido, não, porque não, não pode, não, isso também não pode, não, porque não sei o quê, e santarrão demais, a maioria desvia, a maioria tem um trem escondido, porque não consegue manter um equilíbrio, a palavra aqui meus amados e queridos, e muito preciosa do Senhor é, permanecer, eu não consigo permanecer, se eu não tiver com equilíbrio, e agora converteu, e agora já não pode ver mais jornal, e agora já não pode mais estar com a família, porque a família é de Satanás, porque tem jeito da família que bebe, porque eu tenho parente que fuma, porque esse povo é do mal, e daqui a pouco desvia, e daqui a pouco não é nada, e daqui a pouco é uma vergonha, porque não tem equilíbrio, meu irmão, converte e vai ler um livro secular, converte e vai fazer um curso, converte e vai tirar uma carteira pelo amor de Deus, converte e vai para as reuniões de família, ainda que a sua família seja toda de gente perdida, melhor lugar para você estar, é na sua família perdida, esse estamos andando é de luz, e você é a luz que Deus colocou nessa família, aleluia ou aleluia? ah, não vou me misturar com a minha família, você tem que se misturar com a sua família mesmo, você não pode ser influenciado por eles, porque você é a luz que Deus colocou lá, e a luz reprova as trevas, quando a luz chega, as trevas tem que sair, é por isso que você foi convertido, pelo Espírito Santo do Senhor, permanecer, ficar firme, como é que eu não vou perecer? é continuar crente, é continuar caminhando, é continuar andando com o Senhor, quantos anos já se faz? 10, 15, 20, 22 de fevereiro eu faço 20 anos, que sou pastor, 20 anos, continuar firme, continuar caminhando com o Senhor, ah, mas você usa bermuda, e continua caminhando com o Senhor, aleluia, ah, mas você assiste filme, cara, e continua caminhando com o Senhor, você acredita? ah, mas você nem usa gravata no culto domingo, é, e continua caminhando com o Senhor, esse aqui é o problema, você faz muita coisa, e não consegue continuar, é igual com esse casal, tem uns casais que são nojentos, você reparou? tem pastor que é assim, ah, meus irmãos, aleluia, vou apresentar minha mulher, a minha mulher, cadê a mulher mais linda desse auditório? minha mulher linda, que Deus me deu, ele levanta, 1,30m de altura, gordinha, ah, que mulher mais linda, aí vem aquela, quem já viu pastor assim? fala a verdade, quem já viu? e no final, Fran, não dá em? nada, a maioria larga as mulheres, a maioria larga o zombi, uma bagunça, eu lembro de um pastor, que o pastor Dacir contava, que nossa, o cara no culto, todo o culto, ele gastava 15 minutos, apresentando a mulher dele, tomaram a mulher dele, 15 minutos, minha mulher, minha mulher, que essa mulher é minha, essa mulher é linda, cadê a minha mulher linda? cadê a mulher linda do babai? aí o outro falou, isso também é bom, eu vou dar um jeito, vou investir, vou investir, diz que a propaganda é a alma do negócio, tomara a mulher do pastor, tadinho, caladinho, ó, Valmi, boquinha de siri, como é que eu faço para não perecer? João 1, João, não primeira, 1, versículo de número 11, João 1, 11, como é que eu faço para não perecer? Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, como eu faço para não perecer? Receber Jesus, a gente fala uma frase que é aceitar Jesus, é até uma frase errada, porque não é eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita, mas já pegou, fica assim mesmo, é aceitar Jesus, mas pastor, eu tenho que aceitar Jesus, João 3, 15, eu tenho que aceitar Jesus? Sim, mas eu preciso levantar minha mão? Sim, mas eu tenho que ir lá na frente? Tem, mas esse povo tem que pôr a mão na minha cabeça? Ele tem que pôr a mão na sua cabeça, mas pastor, por que eles são melhor do que eu? Não, mas por que que, é porque eles se converteu primeiro, eles se converteu primeiro que eu sei, então você tem que dar a honra para eles, um dia alguém vai converter depois de você, e você vai pôr a mão nele, então é assim, tem que receber Jesus, quando a gente era pequeno na escola, a gente via aquelas menininhas bonitinhas da escola, e a gente falava para todo mundo, namorava com elas, só elas que não sabiam, eu acho que o dia que ela soubesse, terminava o namoro, na hora, mas eu namoro com fulana, ah, minha namorada, ah, quase não veio ser com ela, não é porque aqui a gente prefere não, mentira, igual o Cirilo, mas Maria Joaquina, tem gente que quer servir a Jesus assim, você é crente? ah, eu vou lá na igreja, você aceitou Jesus? já, desde quando eu nasci? não, você tem que receber, isso tem que ser público, você tem que levantar a sua mão, você tem que ter uma bíblia, botar debaixo do sovaco, é aqui, é a bíblia do crente, bíblia de crente, cheira sovaco, é crente, tem que pegar aqui, abrir, aleluia, eu lembro quando eu fazia faculdade, pessoal um dia perguntou assim, você é pastor? eu falei, sou, mas você é pastor, você é diferente, não sei como é que é diferente, que é diferente, tem tanta interpretação para diferente, ainda mais hoje, diferente pode ser uma coisa que eu não sou, sei lá, não sei o que você quer dizer, não, você não é um pastor igual a que esse pastor, não, eu falei, sou, é chato, eu falei, sou, a que esse pastor mesmo, aham, igual o sargento franco, aham, sou, aqueles que não bebem, é isso mesmo, é isso mesmo, eu sou o visto diferente dos outros, mas eu sou esse pastor, é crente mesmo, de verdade, mas sendo um negócio de dízimo, o dízimo tem que dar, tem que dar o dízimo, porque senão não é que a igreja vai pagar as contas dela, tem que ter, é, tem que ter, mas sexo é só depois do casamento, cara, antes é pecado, mas moço, mas como é que eu vou saber, não sei, senão o povo também vai saber, mas vai vir aí Mateus, Jorge Mateus, estava no auge na época, você vai, não, 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 Jorge Mateus, a minha cantor do mundo, o que é cantor do mundo? É que não canta para Jesus, e para mim, tudo que não é para Jesus, é para o mundo, isso é para o mundo, o mundo já é do maligo, então para mim é do capeta, mas você está fazendo faculdade com essa mente, é, a segunda, desse jeito, a cabeça desse jeito, é, aceitar Jesus é isso irmãos, é aceitar Jesus, é ser crente, não é um negócio assim pela, não, é crente, você é crente? Crente, sou, você ora? Oro, levanta as mãos, oh, aleluia, glória a Deus, sabe o que está precisando igreja? Voltar a ser crente, crente, o que você é? Crente, usa uma bermuda, decente, usa uma camisa legal, mas sou crente, creio em Jesus, fala aleluia, dou glória a Deus, fala, está amarrado em nome de Jesus, creio na oração, é crente, crente é isso, isso é ser crente, eu tenho que, cadê, já botou o texto né, vamos lá para o texto então, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, João 5, 24, eu tenho que crer em Jesus, João 5, 24, deixa eu acelerar que meu tempo já acabou, em verdade, em verdade vos digo que, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, como eu faço para sair da morte para a vida? Ouvi a palavra, escuta irmãos, eu fico admirado, de crente que não ouve pregação, crente que consegue ficar domingo sem vir na igreja, você tem que ir para a igreja irmão, você tem que ouvir a pregação da palavra, você não pode ficar sem ouvir a pregação da palavra, tem que abrir a Bíblia mesmo, tem que ficar aqui olhando, olhando, olha, vou marcar isso aqui, olha que texto legal, vou marcar aqui, nossa, glória a Deus, ouvir a palavra, não é ficar o tempo todo mexendo em telefone, mandando zap, mandando, não, eu tenho a hora, Salomão falou que existe um tempo, para todo o propósito debaixo da terra, agora é a hora de eu ouvir a palavra, eu não quero saber aqui de nada, eu quero saber da palavra, nós somos uma igreja, eu estou falando dessa, que eu tenho responsabilidade com essa, nós somos uma igreja que preocupamos em pregar a palavra, pode ser cansativo, pode ser, mas eu tento pregar, tento fazer de uma forma que você entenda, eu faço do jeito mais simples, para o doutor e o incauto entender, o que eu estou falando, faço teatrinho, ah, tem quem critica, na internet é cheio de gente criticando, que você poderia fazer, ah, vai te catar, vai cuidar da sua vida, vai pastorear a sua igreja para lá, ah, virar pastor e faria do seu jeito, deixa eu fazer do meu, de agora o Eduardo me mostra, criticaram aqui, vai, quero saber de criticar, não, vai, só critica, quem não faz, nada, só não erra, quem não trabalha, todo mundo que faz alguma coisa, tem que errar, e todo mundo que faz, não tem tempo para criticar, tô, ó, bolotas, meu negócio é, meu povo, entender, o que eu estou tentando passar para eles, e se eu precisar, vem cá, vamos fazer uma peça aqui para você entender, e aí José pegou e botou a mão assim, porque eu quero que você, entenda, esse é meu objetivo, é você compreender, a pergunta de Filipe, pelo Espírito Santo, para o Eunuco foi, ah, entendes o que lê? esse é o objetivo, pregação, você tem que gostar de pregação, você tem que ouvir pregação, na verdade, como é que a fé vem? pelo ouvir, e o ouvir pela, palavra de Deus, o pregador tem que estar com a Bíblia, te mostrando textos bíblicos, que seja textos esporádicos, que seja expondo um capítulo, não importa, desde quando ele esteja ali, abalizado nas escrituras sagradas, e aí você vai dizendo amém, você vai recebendo, às vezes sai um espinzinho, você joga fora, e a carne você degusta ela, Gálatas 2,20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, o que que eu aprendo? eu quero fugir da condenação, tenho que deixar Cristo, viver onde? por que que você perdoa? ah, eu perdoo, porque minha educação, não, eu perdoo, não é por causa de minha educação, eu perdoo, porque Jesus mandou, porque eu não queria perdoar não, não existe um trem mais complicado, que é perdoar não, eu só perdoo, porque ele mandou perdoar, e inclusive, ele colocou lá, a condição, de não perdoar, é ele não perdoar, e essa pessoa, fez muito menos para mim, do que o que eu fiz para ele, então é melhor eu perdoar, porque a troca, é melhor para mim, diz comigo aqui ó, quem perdoa, é inteligente, é, quem perdoa é inteligente, porque você está vendo, uma troca que é boa para você, Jesus falou, se vós não perdoardes os homens, as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste, não perdoará vocês as vossas, e a ofensa que você faz para Deus, é muito maior, do que a ofensa, que qualquer pessoa, tenha feito para você, deixa Cristo viver em você, é por isso que a gente perdoa, eu não perdoa porque eu sou bonitinho, eu perdoa porque ele mandou perdoar, e perdoa mesmo, acabou, esquece, acabou, joga fora, já era, tá bom, vou lá, bola na frente, porque senão, Cristo não está vivendo em você, se você quer fugir do inferno, já não sou eu, quem vive, mas Cristo, vive, em mim, ele precisa viver em nós, 1 João 1,9, 1 João 1,9, olha o que diz 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, meus irmãos, não pequem, faça de tudo para não pecar, mas como vocês não vão conseguir, vocês vão pecar, temos um advogado, junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo, confessa, deixa, agora, abre o parênteses para confessar, não vai sair contando sua vida para todo mundo não, porque tem um tanto de gente, que também recebeu o dom de língua, grande, e ao invés de te abençoar, vai fingir na sua frente, e sair espalhando sua vida para todo mundo, é por isso que tem uma liderança na igreja, gente que estudou, gente que é capacitada, gente que vai saber dos, é a mesma coisa você chegar para uma, doutora Rovida, eu chego lá no seu consultório e falo, doutora Rovida, aí você, meu Deus do céu, menino, você está doido, é assim, e quando eu sair, você já pega o seu telefone, estou parma, não sabe quem saiu daqui agora, falando as coisas, ele tem toque, ele está conseguindo pânico, é assim que você faz? Claro que não, e nem se assusta com nada que eu te fale, eu gosto de comer tijolo, doutora, tijolo, tijolo, tinha uma mulher na rua de casa, que comia terra, moiava, cavacava e comia, pedaço de tijolo, talvez era um distúrbio de minhoca, numa outra encadernação, ela foi minhoca, não sei, mas o que eu estou querendo dizer, é que quem está preparado, eu chego lá no doutor Evaldo, e abro a minha bocona, com uns quatro dentes podres, e ele, gente, o pastor tem dentes de podre, não, confessar, é confessar para quem tem estrutura, para te ouvir, te aconselhar, e jogar uma pá de cal, em cima do problema, não é sair futricando, sua vida para os outros, por isso, olha para mim, não é sair contando, sua vida para os outros, não, é por isso, você tem liderança na igreja, mas você precisa quebrar a força do pecado, e como que eu quebro a força do pecado, Mateus 16, 16, eu quebro a força do pecado, é confessando, e deixando ele, presta atenção, até falei isso, eu acho que semana passada, as vezes o problema não é o pecado, o problema é o que a gente faz, com o pecado que a gente ficou sabendo, tem gente que parece que tem prazer, em pegar o pecado, que ele ficou sabendo, e fazer assim com ele, espalhar, eu acho que quando um médico descobre, uma célula cancerígena, toda a preocupação do médico, é que aquela célula não espalhe, mas que ela seja, retirada, numa cirurgia, e pronto, não é espalhar, não é sair contando, pra todo mundo, Marcos 16, 16, é Marcos, quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não crer, será condenado, sabe o que eu preciso fazer? Agora vai para Romanos 10, sabe o que eu preciso fazer? Para fugir da condenação também, eu preciso passar pelas águas do batismo, preste atenção, o batismo não salva ninguém, mas o batismo é para quem já é salvo, se você não batiza, implicitamente você está dizendo, que também você não tem certeza, que você é, e aí está com um problema na sua vida, você não pode ficar um crente, 10 anos na igreja, sem batizar, não vou batizar, depois eu batizo, tem um negócio errado, porque quem crer e for batizado, será salvo, e quem não for batizado, está lá, já está condenado, quem porém não crer, será condenado, o batismo não tem nada a ver, com salvação, salvação é pela graça, por meio da fé, mas todos os salvos, precisam passar pelas águas do batismo, é a mesma coisa, de você dizer que ama essa mulher, que você tem filho com ela, que você mora com ela, que ela já é dona do pouquinho que você tem, e quando ela fala, vamos casar Zé, para a gente ajeitar a nossa situação, você fala, amigado com fé casado é, que diabo, onde você arrumou isso? que diabo de amigado com fé casado é? arruma uma viola e faz umas, eu preciso casar, a mesma coisa é o batismo, e o último texto que eu queria fechar, Romanos, como é que eu faço, para não ser condenado? Romanos capítulo 10, porém que diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos, versículo 9, presta atenção, como é que eu faço para ter Jesus? olha para mim, como é que eu faço para ter Jesus? se com a tua boca, confessares a Jesus, como Senhor, e em teu coração, e em teu coração, creres, que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, versículo 10, porque com o coração, se crê, você tem que crer com o coração mesmo, mas presta atenção, e com a boca, se confessa, a respeito da salvação, versículo 11, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido, você precisa confessar a Jesus, publicamente, você precisa dizer publicamente, que a sua vida pertence a Jesus, o diabo tem que saber disso, a sua família tem que saber disso, todos precisam saber, que você aceitou Jesus, como Senhor e Salvador, você precisa firmar um compromisso com Ele, tem que confessar, você tem que falar, isso precisa ser público, cadê o texto, qual é o texto que eu te pedi? todos que se envergonhar, é Lucas, acha aí, espera aí que eu vou mandar um texto para você aí, para a gente chorar, talvez você fale assim, ah, mas o que as pessoas vão falar de mim? Lucas 9, 26, hã? fala também? talvez você diga assim, eu estou com vergonha, eu tenho vergonha, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia, porque qualquer que de mim, e das minhas palavras, se o quê? se envergonhar, dele se envergonhará, o filho do homem, quando vier, na sua glória, e na do pai, e dos santos anjos, você não pode ter vergonha, isso tem que ser público, imagine, eu lembro uma vez, Ravana arrumou uma namorada, menina bonitinha, e aí, um dia, chegou lá em casa bravo, o que foi Ravana? aquela menina, está de onda comigo, eu falei, por quê? eu falo com ela, vamos tomar um sorvete? vamos, aí, só que ela caiu pelas ruas, assim, mais escondida, e eu não sei se você sabe, o pretinho, ele é cismado, você tem que tomar muito cuidado, com o pretinho, porque qualquer coisa, que você fizer com o pretinho, ele cisma, aí desravando com as duas vezes, vamos tomar um sorvete fulana? vamos, aí ele queria ir pela Avenida Brasil, e ela queria ir pela São Paulo, sei lá, quando foi um dia, ele chegou lá, falou, vamos na sua casa, vamos, chegou lá e falou assim, está aqui, agradeceu a mãe, estou aqui, estou lá em casa, acabou, você está ficando doido, você está com, eu estou entendendo que você está com, vergonha de mim, e se você está com vergonha de mim, aqui para você, não, não é isso não, para mim é, e o que vale é o que eu entendi, para mim é isso e acabou, você nunca faz isso com o neguinho, não que o neguinho fica duro na queda, deixa eu te contar uma coisa aqui, se Havana, achou ruim, imagina Jesus, imagina você com vergonha de Jesus, e o legal, é porque, pegando o exemplo do Havana, a moça consegue dizer, não, não é isso não, e ele ainda pode ficar na dúvida, mas como é que eu faço isso com Jesus? Jesus conhece o meu, o meu, eu posso falar com a minha boca, não senhor, e ele fala assim, é sim, eu já sondei seu coração, quem lembra daquele texto, fica de pé, ainda, palavra, não me chegou, e tu, conhece todas, eu quero fazer um convite, essa noite, já estou acabando, tem alguém nessa noite, que quer confessar Jesus, como o seu Senhor, e o seu Salvador, tem alguém nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus, se existe alguém nessa noite, que quer confessar Jesus, como o seu Senhor, levante sua mão, e nós vamos orar por você, vamos abençoar a sua vida, aleluia, glória a Deus, acompanha aí o Tim, existe uma segunda pessoa nessa noite, que quer entregar a sua vida para Cristo, você está chamando para quê pastor? para virar crente, é, para aceitar Jesus, eu estou chamando você, para entregar a sua vida para Jesus, de verdade, virar crente, acompanha ele para mim o Tim, vem aqui, vem aqui, vem aqui, existe mais alguém nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus, vem assim mesmo, quem? Oh, glória a Deus, acompanha ele também, venha, existe mais alguém nessa noite, que quer aceitar Jesus, como Salvador, como Senhor da sua vida, glória a Deus, se existe, não tenha vergonha, ah, o que que vão pensar de mim, eu estou nem aí, o que que vão pensar de mim, acompanha, acompanha ela aqui, para não ficar sozinha, existe mais alguém nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos, e nós vamos orar por sua vida, nessa noite, às vezes, a gente está doido para ir, mas parece que fica um capetinho do lado, dizendo assim, não vai não, vai não, que está chegando o carnaval, entrega a sua vida para Jesus, moço, você não sabe o que vai acontecer amanhã, entregue a sua vida para Jesus, moça, você não sabe o que vai acontecer amanhã, Nicole, olha que benção, acompanha a Nicole aí também, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, existe mais alguém, vem cá, acompanha a sua filha aqui, oh, aleluia, glória a Deus, amigão de Ravani, existe mais alguém nessa noite, querido, que quer aceitar, glória a Deus, aleluia, acompanha ele aqui, Magela, oh, glória a Deus, Emmanuel chegou para ser Deus conosco mesmo, tem mais alguém nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua filha, levante a sua filha, aleluia, e o Tim, pega o microfone ali, microfone para você orar, acompanha ela aqui, uma mulher aqui, um, dois, três, quatro, cinco, existe uma sexta, oh, aleluia, rapaz, olha aí que benção, Deus é bom o tempo todinho, olha mais um ali, o Anthony, acompanha aí Jonas, glória a Deus, é a melhor escolha, que vocês estão fazendo na vida, existe mais alguém nessa noite, que quer, talvez você já aceitou, mas quer reconciliar, você andou meio aí no Natal, tomando uma canje de brina, está meio afastado do caminho do Senhor, venha para Jesus, entrega a sua vida para Ele, confessa a Ele como seu Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, existe mais alguém nessa noite, que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, nós vamos orar para a sua vida, hã? hã? a Rodrigo está ali todo satisfeito, ensina o teu filho no caminho que deve andar, existe mais alguém nessa noite queridos, que quer aceitar Jesus, aleluia, isso é crente véi, isso aí tem 200 anos de crente, está aí orando, isso é o pai da Tuliana, isso aí tem 300 anos de crente, já tem Fipastoso, tem mais alguém nessa noite queridos, oh, a sogrona também, vem cá acompanhar vai, glória a Deus, está vendo queridos, o Espírito Santo de Deus, como é que faz, aleluia, glória a Deus, família, tem mais alguém nessa noite, que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, aleluia, vem cá ficar com seu marido aqui mulher chorona, aí, olha que bênção, encosta no seu marido aí, fica aí magelo orando também, aí que bênção, tem mais alguém meus irmãos, nós vamos orar, o último oferece oração para a gente, fechar, quem levantou a mão hoje, olha para cá, vire para cá os que aceitaram, pela pregação de hoje, eu acredito que vocês entenderam, que você não veio aqui a frente hoje, porque você fez alguma coisa, você veio aqui, você veio aqui porque Jesus te chamou, aleluia, e derramou sobre essa noite sobre você, a graça, o maior presente, que nós ganhamos em nossa vida, aleluia, porque isso vale para essa vida, e para a vida eterna, é o maior presente, que você pode receber nessa noite, isso causa alegria para a sua família, isso causa alegria no céu, o céu hoje está em festa, porque, nove, nove pessoas, nove pessoas, entregaram a sua vida para Jesus, isso não quer dizer, que a partir de agora, você vai ser a pessoa mais santa desse mundo, mas isso quer dizer, que a partir de agora, o sangue de Jesus, foi derramado sobre a sua vida, e diante de Deus, você foi justificado do seu pecado, vamos orar, eu queria que você fizesse uma oração comigo, diga assim, Senhor Deus, eu entendi a tua palavra, repita comigo, Senhor Deus, eu entendi a tua palavra, o teu evangelho, eu entendi que eu sou pecador, e que se for pela minha obra, eu não alcanço a salvação, eu entendi que é pelo Senhor, é pela fé, e neste momento, a partir de agora, eu estou entregando a minha vida, nas tuas mãos, e te confessando, como meu único Senhor, e suficiente Salvador, vamos orar igreja, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida, de cada uma dessas pessoas, nas tuas mãos, Senhor, nós pedimos ao Senhor, que persevere na vida, de cada uma delas, para que elas permaneçam, na tua presença, até o fim das suas vidas, para que elas percebam, o quão grande é o Senhor, e venham aqui na tua casa, e em todo momento de suas vidas, te glorificar, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas pela salvação que há em Cristo Jesus, pois este é o maior presente, que podemos receber em nossa vida, as insondáveis riquezas do Evangelho, como é bom, entregar a nossa vida, nas tuas mãos, Senhor, esquece tudo aquilo, que nós queremos, porque a partir desse momento, nós queremos a tua vontade, opera o nosso querer, e o nosso realizar, nós entregamos a vida, dessas pessoas, nas tuas mãos, assim como nós, nos entregamos, nas suas mãos um dia, e como muda a nossa vida, e como muda a nossa maneira, de ver as coisas, Aleluia, e como muda o nosso jeito, de agir, pensar, falar, ah Senhor, como é bom, ser servo de Cristo Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós encerramos esse culto, com muita alegria, em nossos corações, porque essas pessoas, se entregaram a tua vontade, portanto Senhor, ajuda nessa caminhada, que começa hoje, ajuda cada uma delas, para que sejam, discípulos de Cristo, em nome de Jesus, e para a glória, do teu glorioso nome, amém, amém, e amém, e glória a Deus, vocês que fizeram a decisão, fica na linha, virado para lá, eu vou dar a benção apostólica, os homens, ajuntem as cadeiras, não saiam não, e eu queria que os irmãos, viessem aqui, dar um abraço, nessas pessoas, amém, amém, erguem as suas mãos, aos céus, que a graça de Deus, as consolações, do Espírito Santo, e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida, uma semana, de bênção, é o que eu profetizo, na sua vida, no nome de Jesus, amém os homens juntem as cadeiras alguns irmãos abraçam essas pessoas digam para elas, sejam bem-vindas em nome de Jesus